Tudo pronto no momento em que ele autoriza e a bola está rolando, bola em jogo pra você ligado nos canais Esporte Interativo. Olha o cruzamento pra área, a bola passa pelo Nando, sobrou, vem batida do Alan Dias em cima da marcação. De novo Alan Dias, a sobra é dele, ele tenta abrir essa bola na direita pro Gedeilson, ganhou da marcação na linha de fundo, Gedeilson rolou pra trás, Marcos Aurélio! Gol! Gol é do Botafogo! E é de Marcos Aurélio, camisa número 10! Aí libera a bola lá na direita o Rogério, pode pintar o cruzamento do Alan Dias pra área segunda trave, o desvio do Dico de Canela na bola, ninguém pra completar! Ah, tava livre o Dico! Vem pra bola o Alassi, bateu na barreira, sobra! Escanteio para o Náutico! Duas mexidas pra esse segundo tempo, o que mexe também é a bola, que já tá em jogo! Vamos nessa para os 45 minutos finais! Tá lá na área o Valber, tá lá também o Lula, você viu a passagem do Alan Dias, autorizado o Marcos Aurélio! Vem levantamento fechadinho, desvio na pequena área! Não, alcançou o Dico! O Botafogo teve uma grande chance, você rever! Desvio de cabeça, a bola acabou ficando baixa pro Nando! Autorizada a cobrança pro Jobson, fechadinha! Novo escanteio, abeceu pra trás o Nando! Vamos ver se o Alassi volta pro lugar do Anderson, vão ficar os dois na frente! Olha o Dico, tem passagem do Carlos Renato, cruzamento vem pra área, bicicleta! GOOOOOOOL! GOLAÇO! É de Mário Sérgio, é do Botafogo! O Belo, olha o que faz agora o Marcos Aurélio, que bolão pra correria do Dico, ele é veloz, já deixou na saudade e bateu pro GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOOOL! É do Portafogo! E é de Dico, camisa número 11! GOOOOOOOL! Aí Marcos Aurélio pra cobrança direto pro GOL! GOOOOOOOL! 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 E é de novo dele, é de novo do craque, Marcos Aurelio, camisa número 10. 4 para o Belo, 4 para o Botafogo, 0 para o Náutico no Almeidão. E o árbitro termina o jogo. O último lance, a última cena no Almeidão. Foi o gol do Marcos Aurelio, cobrando falta.